Diante de quase 500 torcedores, o Águia de Marabá não o decepcionou. O azulão começou a partida abrindo o placar logo aos dois minutos de jogo. Keino cobrou um pênalti e fez 1x0 para o time de Marabá. Bola rolando no campo, Keino novamente chuta para ampliar o placar e marcou 2x0 para o Águia. No segundo tempo, foi a vez de Robert distanciar de vez o Cruz Maltino e fez o terceiro do azulão. No final da partida, Águia 3, Tuna 0. O Águia é o segundo colocado do grupo. Já o Tuna ficou na sexta colocação. É trabalhar durante a semana, agora outro jogo fora de casa, frente ao Paralpebra. Depois ainda temos três jogos em casa, então tem muita coisa para acontecer ainda. Mas sabemos que temos que melhorar, principalmente a parte ofensiva. Sabemos que estamos pecando muito, muitos erros absurdos. Eu até brinco com eles, parece que eles não gostam de fazer gol. Então isso é o que mais me preocupa no momento. O grupo assimilou o que a gente pediu, né? É uma competição dificílima, a Tuna é um aniversário difícil. Mas nós soubemos fazer valer o mando de campo. Começamos jogando com a pressão, uma marcação mais forte. Graças a Deus deu certo. Agora é pensar no Independente, quarta-feira, que é um aniversário difícil. Vagadores mais experientes. Lá o Samuel é um grande treinador também, assim como o Lecheva, um grande treinador. E a luta em busca dessa vaga aí.